Seja bem-vindo ao Cantinho de Casa, aqui é o Marcio e nesse vídeo pessoal vocês vão aprender a melhor forma de plantar e cultivar sua graviola em vaso aí de uma forma que você não vai perder nenhum frutinho, nenhuma florzinha que tiver aí no seu pezinho além disso sua planta vai sentir o mínimo possível com a troca do vaso e você não vai ter nenhum prejuízo aí a produção que esteja prestes a acontecer na sua plantinha aí até o final do vídeo você vai ter várias dicas para manter sua plantinha saudável e a melhor forma possível de plantar ela num vaso nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês eu vou plantar ela nesse vasinho aqui de 40 litros que você vai ver o processo completo então pessoal se você gostar do vídeo aí não esqueça de deixar o like pois isso ajuda bastante a divulgação no canal compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal pois aqui você sabe que você sempre tem as novidades de plantio da melhor forma você cuidar das suas plantinhas aí na sua horta, no seu pomar e na sua casa aí, beleza? então vem comigo e vamos começar então pessoal, conforme vocês puderam observar no vídeo de ontem que eu mostrei a melhor forma de você escolher e saber escolher uma muda para você plantar e ter resultados rápidos de produção aí, eu comprei essa mudinha aqui de graviola agora eu vou retirar essa parte aqui que serve para acomodar a muda, que é um reservatório bem trivial, bem simples mesmo então aqui eu vou usar essa tesoura aqui, você poderia usar uma faca ou um estilete também essa terra pessoal, que ela vem aqui, é uma terra muito pobre mas a gente tem que tomar muito cuidado aí para a gente não danificar o torrão da muda e a planta não sentir dessa forma a gente consegue garantir que ela não vai perder nenhum frutinho e não vai sentir mesmo a mudança de ambiente isso que eu vou mostrar para vocês ali a terra que eu preparei, que é bem rica vou tirar aqui o torrão vou mostrar para vocês aí então retirei aqui o partimento dela aí pessoal, tinha alguns, chama um piolho de cobra aqui que eu resolvi matar nada contra, mas eu não gosto, vou deixar olha só que grata surpresa, olha o tamanho da minhoca que tem aí vou preservar, vou deixar ela aqui tem outras minhocas aqui também, como você pode ver aqui, o torrão da planta a raiz está até bem comportada, eu não vou abalar a raiz para evitar que isso possa fazer a planta sentir o deslocamento agora eu vou mostrar para vocês a preparação aqui do vaso como vocês podem ver, esse vaso está com seis furos aqui na parte inferior dele o furo é extremamente importante para a drenagem do vaso agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a preparação da drenagem só um momentinho agora pessoal, eu vou tapar esses furos com uma espécie de filtro que aqui eu estou usando um pano velho mas você poderia usar aí, de repente, filtro de café usado pedaço de roupas velhas ou até comprar o filtro próprio mesmo aí para você poder tampar o buraco do vaso e você não ter nenhum problema de sujar a sua área, seu ambiente inclusive você que mora em um apartamento aí você também pode tomar frutífero em vaso também dessa forma aqui, você vai evitar que isso suje o chão da sua casa também quem mora em apartamento aí, pessoal, gostaria que você desse um eu ou então eu moro em apartamento só para eu me saber então vamos lá agora o que eu vou usar aqui eu vou colocar no fundo do vaso esse material aqui, chama argila expandida você pode usar também caco de telha pode usar brita pode usar cascalho como eu tenho aqui muita argila expandida eu vou usar argila expandida mesmo mas não precisa ser a vantagem da argila expandida, pessoal, é que ela é muito leve então isso não vai deixar o seu vaso aí muito pesado não vai deixar o seu vaso muito pesado e vai proporcionar uma drenagem de qualidade aí ok? pessoal, se vocês tiverem também areia grossa é muito interessante você colocar no fundo do vaso como aqui eu não tinha muita areia mesmo o que eu fiz? nessa terra aqui, pessoal, que eu preparei qual que é a composição dela? eu usei aqui terra de barranco, um esterco curtido inclusive eu tenho vídeo no canal ensinando aí como você preparar a melhor terra para plantar no seu vaso aí eu usei uma proporção de duas partes de terra preparada com esse adubo curtido de esterco de vaca no caso, de gado duas partes de terra com uma parte de areia a areia é a melhor areia possível, pessoal a areia é grossa, pois ela facilita a drenagem do vaso e a drenagem é fundamental para que você não perca a sua frutífera deixando as raízes aí apodrecerem então agora eu vou começar a colocar a terra no fundo do vaso para poder dar a selagem inferior da terra aqui como vocês podem ver aqui, tem só a gíria expandida lá então eu vou cobrir o vaso até mais ou menos a altura de terra e vou colocar o torrão aqui em cima vou começar a colocar a terra aqui eu não sei se eu já contei para vocês, pessoal mas a graviola, eu tenho uma história muito interessante com ela vou deixar o vídeo gravando aqui a graviola, pessoal, a primeira vez que eu exprimentei essa fruta ela é uma fruta da família das anonassas que é a fruta do conde entre outras aí também a temoia, né eu chupei um chup-chup de graviola eu apaixonei pela fruta, pessoal a zedinha, ela é preferencialmente para você fazer suco você pode consumir ela em natura também mas a maioria das pessoas que consomem a graviola é para fazer suco e na época eu fiquei apaixonado pelo sabor da graviola se você já tomou um chup-chup de graviola comente nos comentários aí diz para a gente aí se você gostou, se você não gostou e eu aqui apaixonei e o interessante também, pessoal, da graviola aqui em Belo Horizonte eu sou aqui de Belo Horizonte, né a graviola aqui é caríssima para vocês terem uma ideia agora eu já vou medir aqui no vaso o torrão aqui em Belo Horizonte para vocês terem uma ideia aqui já está uma altura boa aqui já está uma altura legal para vocês terem uma ideia a graviola aqui em Belo Horizonte é em torno de 10 reais o quilo é preço de ouro mesmo aqui em Belo Horizonte então se você plantar um pezinho desse aí, ó que já tem as frutinhas aí comprou uma mudinha aqui para uns 30 reais quer dizer num ano aí você já tem o seu retorno aí e dá uma fruta bem grande também eu vou mostrar para você a melhor forma de adubar aí beleza? então agora eu vou completar aqui na lateral do vaso aqui com terra ok? e aqui eu deixei o torrão íntegro eu gosto até de dar uma é... uma cutucada no lateral do torrão mas eu não vou fazer isso não porque ela está cheia de flores ok? então eu vou começar aqui a cobrir essa parte dela aí então se você for fazer o cálculo pessoal vale muito a pena aí você ter uma uma graviola na sua casa aí se você tem a preço pela fruta 10 reais eu acho um absurdo você cobrar para uma fruta dessa e a fruta é gigante né? então assim o problema talvez pode ser relacionado a isso também como é que você vai dividir uma fruta dessa né? eu nem tinha conhecimento dessa frutífera igual eu falei para vocês primeira vez que eu que eu comprei e só para repassar para vocês aí pessoal esse processo que eu estou mostrando aqui isso não se restringe somente a graviola não esse processo de plantio não você pode usar aí um pés de manga eu recomendo sempre você usar um vaso aí de 40 litros igual a esse aqui porque você vai favorecer a frutificação você vai deixar mais espaço para as raízes se desenvolverem beleza? você vai deixar mais nutrientes disponíveis para a sua planta aí e consequentemente ela pode produzir mais rápido e te gratificar aí com uma fruta maravilhosa muita gente não sabe pessoal mas é muito importante adubação rica em fósforo pois isso preserva a planta de segurar os frutos aí e o fósforo ele é muito interessante para o desenvolvimento das raízes da planta eu já mostrei no canal uma receita do NPK caseiro inclusive que eu vou colocar nesse nível aqui ó de terra aqui eu já vou colocar o NPK caseiro já vou mostrar para vocês ali para depois acabar de preencher com terra vou dar essa reforçada no adubação aí vou deixar na descrição do vídeo aí também como preparar tá? só para fixar aí mais os nutrientes e impedir que a frutífera tenha alguma queda de resultado aí uma coisa que muitas pessoas não sabem pessoal em relação a localização da planta muita gente reclama comigo ô Marcio meu pezinho de limão ele tá sentido as folhas estão dobrando e tudo mais isso também já aconteceu comigo também pessoal isso acontece devido a diferença de temperatura também a planta às vezes sente ela tá lá de repente num horto igual eu mostrei para vocês no vídeo anterior e você coloca ela aqui como eu coloco aqui no terraço de casa aqui e ela fica exposta diretamente ao sol isso aí pessoal é batata para a sua planta sentir então a gente tem que tomar muito cuidado com isso como vocês puderam ver aqui ó eu já cobriu o vaso todo e agora tá a sacada aí para fazer a sua planta pegar o que você vai ter que fazer pessoal? você tem que apertar bastante fazer bastante força mesmo para abraçar a terra do torrão com a terra que você colocou no seu vaso aí pode fazer força mesmo pessoal fazer força eu tô colocando aqui o peso do meu corpo mesmo tá? eu não recomendo você usar nenhuma espécie de ferramenta não ela vai ficar com essa forma aqui ó não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem aí olha pra vocês verem como é que o torrão ele tá mais compactado e a terra tá mais baixa o que que eu faço agora? agora eu vou completar com mais terra esses torrõezinhos aqui que parece é bom você desfazer eles a graviola pessoal ela gosta muito de água ela gosta muito de água então eu recomendo vocês molharem ela pelo menos uma vez por dia no mínimo uma vez por dia pra ela sempre ficar saudável aí pra dar o acabamento final como eu sempre uso e recomendo aqui no canal eu vou usar um material aqui pra impedir a perda de água da planta além disso vai fazer uma proteção térmica tá e vai impedir a proliferação de gramas e outras ervas daninhas que ficam aí perturbando o vaso da gente além disso vai ficar com acabamento bem bacana e bem bonito na minha frutifra aí vou usar aqui a argila expandida pra dar um acabamento aqui ô Márcio eu preciso usar isso no vaso? não eu gosto de usar pessoal como eu tô aqui no terraço aqui é muito quente extremamente quente então as plantas perdem muita água devido a evaporação então é um recurso bem interessante aí pra você evitar que a sua planta perca excesso de água devido a evaporação beleza? olha como é que fica bonito aí o vaso aí tirando a terra que tá aqui do lado aqui ó se você tá gostando do vídeo aí pessoal deixa o like aí tá pra fortalecer o canal aí ela ficou um tamanho bem alto olha pra vocês verem mais de longe aqui pra vocês verem tá? como eu falei pra vocês a planta sente muito essa diferença de temperatura o que que eu vou fazer? eu vou colocar ela num lugar mais sombreado pelo menos por uns 4 dias um momentinho que eu vou mover ela aqui como eu falei pra vocês pessoal pelo menos durante uns 4 dias aí é importante você deixar ela numa localidade que ela não vai pegar sol diretamente muito forte não aqui eu tô deixando ela num lugar de meia sombra aqui e é interessante que ela pegue aí no mínimo umas 6 horas de sol por dia lembrando que como ela tava num horto lá tem uma telinha no teto do horto né então aqui ela vai enfrentar um sol direto eu tô eliminando esse risco aí dela sofrer essa transição térmica agora a gente dá uma regada eu não vou regar muito porque a terra já tá muito molhada eu não quero deixar molhada demais não charcada demais não como que você vê que a sua drenagem está ok a água não vai parar tá vendo? até essa argila expandida você pode usar que ela vai facilitar a penetração de água no solo aí como eu disse pra vocês pessoal nesse ano de 2019 como eu pretendo disseminar mais conhecimento aí pra vocês coisas que eu estou aprendendo e eu gosto muito disso mostrar olha olha quanta frutinha pessoal a minha expectativa tá bem grande uma coisa interessante vocês observarem também que eu vou mostrar aqui no canal em relação a polinização artificial dessa fruta tá ela da forma natural não é muito propícia a frutificar não é possível mas não é muito propícia não então eu vou mostrar pra vocês aí algumas técnicas bem simples que você vai fazer com um pincel aí você mesmo pode fazer e fazer a sua frutinha produzir muito mais aí mas eu tô deixando várias recomendações aí vou deixar na descrição do vídeo pessoal os livros que eu posso dizer pra vocês que realmente mudaram a minha vida e mudaram a minha forma de enxergar o mundo nesse ano de 2018 aí um deles que eu já comentei até num vídeo anterior aí é o Seja Foda que me ensinou realmente a aproveitar a vida em família aproveitar as pessoas com qualidade trabalhar as metas dos nossos objetivos de forma contínua e objetiva além disso pessoal é um nome meio é estranho aí mas é a sutil arte de ligar o fuu né não tem um pi aqui mas é um livro que ele ensina você a reconhecer que você tem defeitos a reconhecer que você tem erros e que você realmente é uma pessoa normal pessoal não tem nenhum problema você ser uma pessoa normal é interessante você acreditar nos seus sonhos correr atrás deles porque se você não correr você nunca vai alcançar mas ser normal faz parte é como se fosse um amigo bem de confiança seu dizendo pra você o que que você tem que fazer o que que você está errando e o que você pode fazer pra você melhorar então pessoal se você gostou do vídeo aí ó mãozinha suja pra vocês deixa o like aquele abraço pra vocês se inscreva no canal quem não é inscrito aí não deixe de assistir amanhã o vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí a poda das raízes da frutífera é vou fazer aqui da amora primeiro que vai ajudar vocês bastante aí no desenvolvimento das plantinhas pra vocês abração fiquem com Deus ótimo domingo feliz natal pra vocês aí fiquem com Deus ah e só lembrando aqui esquecer eu acabei e acabar esquecendo deixa nos comentários a frutífera que você gostaria de ver plantada em vaso beleza muita gente quer jaca muita gente aí quer graviola que hoje eu estou plantando aqui pra vocês e muita gente também falou pessoal em abacate quem não adora um chup chup de abacate eu gosto e vocês abraço até mais tchau tchau